Essa história começa em 2009, quando eu ainda estava na quinta série. Olhando dos livros de geografia da escola, vi uma imagem da famosa estátua da liberdade e foi amor à primeira vista. Logo apontei para um colega de classe e disse, um dia eu vou morar lá. E a resposta dele eu nunca mais vou esquecer. Duvido. Foi uma experiência magnífica e lembro que meu pai tinha me perguntado, você moraria aqui? E eu respondi que não. Depois dessa viagem, assim que eu cheguei em casa, eu percebi o quão problemático o Brasil está. Aí eu estou num lugar muito perigoso com esta câmera. Eu vou ser roubado, eu tenho certeza disso. Então eu decidi que ia juntar o meu dinheiro para voltar aqui para ficar. A meta era 25 mil reais. E aqui estou eu. Há exatos um ano atrás eu estava desempregado, falido, com 17 anos e sem pais ricos. Ainda mais com o país da posição que se encontra o Brasil hoje e um ano atrás. Sem perspectiva nenhuma. Então eu consegui uma indicação para um emprego de telemarketing, operador de telemarketing. Isso, a senhora me procura quando você ligar aqui, tá bom? É a Fit Laser. Não, perdão, falei errado. Só para a Fit Laser é 10 parcelas de 79. Aí eu vou pegar seus dados, os dados do seu endereço aqui. É uma profissão não tão luxuosa, né? Eu comecei a trabalhar como operador de telemarketing na parte de vendas, né? E eu fiquei nesse emprego por nove meses e eu consegui juntar 23 mil reais. Então às vezes as pessoas têm vergonha de falar o que elas fazem. E às vezes acham que esse tipo de emprego seria algo que você tem que esconder das pessoas. E eu sou totalmente contrário disso, porque não existe trabalho perfeito. Existe o trabalho que vai te ajudar. Então hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei nove meses como operador de telemarketing. Que olha onde eu estou. E passaram esses nove meses, eu comprei a passagem e vim para cá. E aqui você aprende a ser gente, muito mais do que aprender a língua, muito mais do que aprender qualquer coisa. Aqui você aprende a ser homem, aqui você aprende a ser mulher, aqui você aprende a cozinhar, você aprende a cuidar de si mesmo. Aqui não tem ninguém para te apoiar. Aqui é a terra de onde o filho chora e a mãe não vê. E aqui não existe árvore de dólares ou iPhones de graça, ou todas essas coisas utópicas que as pessoas insistem em dizer sobre aqui. Aqui você trabalha e aqui você merece por aquilo que você trabalha. É simplesmente isso. É algo básico que a gente não tem no Brasil há muito tempo. E é isso, agora a história está sendo escrita. E se eu vou voltar ou se eu vou ficar, eu não sei. Vamos ver o que o tempo vai dizer, só o tempo sabe essas coisas. Nova York é dura, Nova York ensina, Nova York é como uma mãe. Ela vai te dar uma chinelada na bunda toda vez que você fizer algo de errado, mas quando você fizer algo de certo, ela vai te aconchegar no abraço apertado, cheio de amor. Muito obrigado, Nova York.